Meu nome é Rafael, sou o Rafael Rocha, e eu trabalho para bem-estar, ar-condicionado e refrigerações, bem especializado nisso, e sou de UBA, Minas Gerais. A empresa é minha, eu e minha esposa, a gente criou ela, fundou, e graças a Deus está dando tudo certo. Aí, através desse curso aí, graças a Deus, abriu muito nosso horizonte, formas de pensar, formas de agir também, comportar, pegamos muito exemplo lá do curso, estamos colocando em prática. Eu percebi que o Fábio tinha muita propriedade para falar da parte administrativa, e isso eu acredito que não só eu, como todos os outros prestadores de serviço, e não também só na área de refrigeração, isso é crucial, entendeu? A gente entender bem o nosso segmento, a gente saber precificar as coisas corretamente, e também ter toda aquela questão de atendimento ao cliente, facilitar o Google Maps, editar o Instagram, dar atenção em todas as áreas, para poder agregar mais valor, melhorar ainda mais a visão da nossa empresa, a visão do nosso serviço. Rafael, antes do curso, tinha um horizonte bem enchechado, e hoje, graças a Deus, eu sempre procuro primeiro aprimorar, tomar conhecimento bastante de equipamentos novos, equipamentos muito maiores, para poder seguir em frente. Antes eu tinha um pensamento um pouco meio que, vamos dizer assim, medo de pegar serviço maior, de ter que liderar pessoas, e hoje, graças a Deus, a gente enfrenta isso aí com bastante tranquilidade.